Caraca, onde é que eu tô, meu? O bagulho lá não explodiu, mano? É Tênis? Se ele três aquecer daquele é o cabeça de fósforo, Tliade? Que melhou o cabeça de fósforo, c***? Vem, Oni! Nick J, that's fire. Galens, is the real monster? É que eu tô tipo CJ, CJ, CJ. Domina desse anéis, junto com a minha gang. É que eu tô tipo CJ, CJ, CJ. Ah, caraca. Caramba, mano. Eu escutei tudo. Escutei tudo que aquele... Que aquele velho... Aquele velho lazarento falou. Safado. Onde é que eu tô, mano? Deixa eu... Caraca, onde é que eu tô, meu? Isso daqui... O bagulho lá não explodiu, mano? Deve ser outro lugar que esses... Que esses... Filha da mãe fica. Que esses caras se escondem. Caraca, meu. Eu preciso... Eu preciso agora pensar uma maneira de... De sair daqui o quanto antes. Porque... Porque esses caras acham... Que eu tô morto. E pelo que eu ouvi... Eles tão... Eles tão querendo... Preparar meu corpo pra... Pra bagulho de... De queimar. De não sei o que, mano. Que parada é essa, tio? Caraca, velho. Esse cara... Me amou eu... Sem sentir nada, mano. Eu ainda tô... Agora começando a sentir a dor aqui. Ainda bem que... Ainda bem que o comandante me deu aquele mesmo bagulho. Aquele mesmo chala que ele tomou aquela vez. Mas enfim, mano. Eu preciso pensar... Uma maneira de sair daqui de dentro. Aquela porta ali deve ser de alguma sala. Se eu conseguir... Ahn? Pera aí. Tem... Tem essa porta. Essas daqui, mano. Se eu conseguir... Eu posso... Eu preciso levantar aqui. É isso. Eu preciso... Eu preciso fugir... Por um dessas portas aqui, ó. Se eu conseguir sair... Eu já f... Ahn? Mas pera aí. Que... Que... Que barulho é esse? Pera... Tá... Tá vindo alguém. Tá vindo alguém. Não, não, não. Tá vindo alguém, meu. Tá vindo alguém. Vai. Deita. Ai. Caraca, meu. Vai, caramba. Vai, vai. Ai, fechou. Vamos, Triade. Vamos, Triade. Sobe aqui. Vamos preparar... Preparar esse... Esse corpo de cabeça de fósforo. Sim, chefe. Estou ansioso para o ritual de hoje. É. Hoje... Hoje esse ritual vai ser... Muito importante para Triade. Que nós pegamos... Esse traste desse cabeça de fósforo. Ele vai virar... Pó. Esse bandido dá muito trabalho para o chefe. Para nós hoje. Vamos ajeitar esse cachorro... No jeito... Que hoje ele vai virar cinza. Vai virar pó. Vamos fechar esse aqui e levar ele para o chefe. Que hoje esse ritual vai ser magnífico. Esse vai ser um dos melhores. Um dos melhores. Hoje é o dia do ritual de fogo. Estou bem ansioso para o dia de hoje. Rapaz do céu. Bom. Deixa eu ajeitar essas faquitas aqui. Onde está esse Hiroshi? Com essas fitas. E as coisas para a gente... Embalar logo esse corpo de cabeça de fósforo. Que deu trabalho para nós. Caramba. Vai dar trabalho. Mas eu picando certinho. Arrancando alguns membros dele. Vai dar tudo certo. Bom. Deixa eu afiar. Tem que dar bem afiar. Dá para... Não dá trabalho para picar esse corpo. Onde está esse Hiroshi? Bom. Eu já vou... O que está vivo? Como assim? Como assim? Vai dar uma ferramenta? Aqui. Descrama. Morre. Morre. Cria de lazarinha do caramba. Vou te pegar a cabeça. Vou te pegar a mão. Agora se eu for morrer a lazarinha. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Caramba. Caramba. Esse lazarinha. Cadê? Morreu o filho da mãe. Cadê? Me dá... Deixa isso aqui. Aí. Pelo menos ele estava armado. Essas armas aqui, mano. Nenhuma funciona. Que droga. Eita. Caramba. Eles estavam em dois naquela hora. Levanta a mão. Levanta a mão e fica quieto. Você vai morrer agora, seu filho da mãe. Vai morrer agora. Não preciso disso não. Eu posso te ajudar, cabeça. Fala abaixo. Fala cabeça de fósforo. Fala abaixo. Calma cabeça de fósforo. Eu posso te ajudar a sair daquilo em vida. Calma. Calma. Não me mate, por favor. Por favor. Ajudar o que? Eu nem te conheço, cara. Vocês estavam querendo eu me queimar até agora, minutos atrás. Eu nem sei quem é você. Tá ligado? Você não vai me ajudar porcarinha nenhuma. Vai. Perto do corpo. Você vai morrer, seu lazarinha. Calma. Não, não. Pera aí. Eu posso te ajudar, sim. Olha, eu não tô contente não de eu tô ali aqui, ó. Como você pode ver, eu tô sendo sincero com você. Me trouxeram da Coreia forçado daqui. Eles ameaçaram matar ali minha família se eu não tivesse vindo com eles. Então, por favor, acredita em mim. Eu posso te ajudar. Vai pra perto do corpo. Vai pra perto. Caramba. Vai pra perto do corpo, ladrão. Vai, tio. Vai. Levanta essa mão aí. Você vai morrer. Você tá achando que eu acredito nessas conversinhas fiadas suas? Hein? Você acredita mesmo que eu vou levar a sério essa tua palavra aí? Eu sou filho da mãe. Por favor, por favor. Acredita em mim. Isso que eu tô falando pra você é verdade. Eu tô sendo prisioneira aqui. Eu sou obrigado a fazer todas essas funções. Eu não sou a favor do que eles estão fazendo com você e fizeram com as outras gangues. Eu tô sendo sincero. Por favor, tenta acreditar em mim. Eu tenho um plano pra gente poder sair daqui. Um plano? Um plano? Ai, maluco. Levanta a mão que eu não confio em você. Tá ligado? Ajudar, ajudar. Cala a boca, meu. Você vai morrer. Vai. Anda. Ajoelha. Você vai morrer agora, seu japonês. Anda. Vai, tio. Eu tô falando pra você. Tô falando pra você. Acredita em mim. Eu tenho família. Eu tenho cinco filhos pra criar. Por isso que eu vim pra cá. Eu fui obrigado. Obrigado. Então, eu tenho que exercer essas funções minhas, senão ele mate minha família. Caramba. Eu preciso sair daqui de alguma maneira. Aí eu sou... Vai, ô, japonês. Vai. Então fala. O que a gente precisa fazer pra gente sair daqui? Eu vou te dar uma chance. Um pezinho fora é uma bala. Bem na sua cabeça. Vai, tio. Tá bom. Pode confiar em mim. Primeiramente, a gente precisa embalar esse corpo aqui e sumir com ele. E aí, segundo, eu tenho o plano pra gente poder sair daqui. Pode confiar. Esse plano meu vai dar muito certo. Então vai, maluco. Que plano é esse que você tem? Bem-vindos. Bem-vindos, meus filhos. Filhos de... Del grande mestre. Hoje é um dia muito especial. Estão felizes comigo também? Sim, sim, chefe. Pari, cari. Namastas, namastas, namastas. Hoje é um dia muito, muito especial. Atrás de mim aqui, tem o cabeça de fósforo todo. Todo preparado para ver o chulasquinho, chulasco demais. Mas, só uma coisa, tem certeza que você dá aquele cabeça de fósforo, Tliade? Sim, sim, sensei. Cabeça de fósforo. Ele tentou me enganar, mas não conseguiu ele, não. Hoje ele vai virar o chulasquinho de cabeça de fósforo. Sim. Ali, Luari, Luari. Ele disse o que eu gosto. Eu gosto muito. Muito. É um dia muito, muita alegria. Muita alegria mesmo. Ele tentou ligar lá, meu filho. Mas não conseguiu esse cabeça de fósforo. É um e outro. Por isso que está aqui. Deixa eu olhar bem para a cara dele ali. Todo, todo plastificado. Porque ele é isso que você merece. Vale queimar no inferno. Agora quem manda nesta cidade de toda é Tliade. E os meus filhos. O Ali, o Ali, o Ali, o Alu. Todos meus filhos agora. Iremos espalhar por essa cidade. Tomando todos, cada ponto, cada esquina. E seremos muitos governadores aqui. Seremos os leis. E, claro, láinhas. E as minhas princesas ali. Linda. Então, eu quero todos agora comemorando. E eu quero também mandar a cabeça de fósforo para o inferno. Verão cinzas. Verão churrasquito. Então, olhem bem para mim. E olhem bem para aquilo. Você morre e vira foguito. Minha filha, queime-o. Queime-o. Satsuki, buddy. Queime-o. Cabeça de fósforo. Queime-o. Que linda da tebelle. Hahaha. Ahahah. Ahahah. Ah. Ahahah. 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 Caraca, mano, os caras iam fazer aquilo lá comigo, tio E aí, ô China, japonês, sei lá o que você é Vai, tio, põe o colete logo, mano Anda, tô acreditando na tua palavra Pega sua alarma, pega sua metelhadora Já peguei, já peguei aqui, ó Fuzil e colete, já tá comigo Isso, isso, agora bora Não vamos perder muito tempo aqui, não Não, tio, que mano é perder tempo no bagulho, mano Se alguém ver nós, sei lá, você vai inventar alguma desculpa Você que é o cara aí, o manda-chuva aí, tio Que eu vejo que você não anda mascarado mesmo Caraca, ladrão, olha isso daqui, mano Os caras tem logo uma passagem secreta na cozinha Vem, cabeça de flósofo, vem, vem Não fala meu nome não, mano Ah, onde vocês vão? Onde vocês vão? Sensei não disse nada Essa missão, eles só querem Calma, calma, calma Sensei passou de honrado para mim Eu e Triade precisamos fazer uma missão lá fora Precisamos poder ir Para deixar mais reforçado Porque agora com essa morte de cabeça de flósofo Eles vão querer vir com tudo Então vamos pegar mais reforço Mais blindade para nosso alojamento Sensei Karoshi Vocês estão sabendo da Uma nova missão que o Sensei disse Pegar a família do cabeça de flósofo Agora que ele está morrido, né E precisamos da ajuda também Porque estamos interessados, né Vamos levar eles por uma cela Depois vamos pegar a mulher dele Levar por outra cela também Quem sabe até não consigam uns beijos Alguma coisa Não, sei, sei, sei É o quê? Ó, só que é o seguinte, Triade Sensei passou para nós a informação E por isso que eu e Triade aqui Precisamos ir atrás de reforço Precisamos Para evitar que eles venham Precisamos, precisamos É o caramba, tio E aí, mano Tá de brincadeira? Deixa eu tirar minha máscara E aí, fala isso na minha cara, tio Vai pegar minha família e fazer o quê? Hein? Seus bunda mole do caramba Hein? Que isso, cabeça de flóso? Nazarento Vai fazer o quê com a minha família, tio? Vai fazer o quê, mano? Tá maluco? O que que é isso? Nada, mano Eita, caramba Filho da mãe Entra o quê, mano? Entra o quê? Não vai ter como sair, não Tá trancado o portão lá, tio Ajuda a meter bala nesses caras aí, mano Tá de brincadeira, tio Tá maluco, mano Aí, mano Não tem como sair, não, tio Não tem como sair, não Já pipoca esses comédia aí, velho Alarme desgramado, velho Alarme desgramado, tio Fiz mesmo É pela minha família Ninguém vai mexer com a minha família, não, tio Tá maluco? Seus três Nazarento Caramba, velho Caramba Peguem ele Não deixem ele escapar De brincadeira, velho Tá de brincadeira Caramba Vai, 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 vai Vocês vão morrer, seus japoneses Filha da mãe Vocês acharam que eu ia Que eu tava morto, né? Tão muito enganado, tio Vai, 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 vai Vai, ô, japonês Vem pra cá, tio Vem, vem pra cá, mano Cámaro, cámaro, cámaro Cámaro o caramba, tio Tão muito enganado, tão muito enganado Tô indo, tô indo Vai, 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 japonês Mete um pouco nesses caras aí, tio Tão tirando, tô tirando Caramba Cão de vacilão, velho Esses caras aí Vai tudo deitar Vai tudo deitar Eita, o que que é aquilo ali, mano? O que que é aquilo ali Chega no portão, meu? O que que é aquilo lá, meu? A caramba, a caramba Ele está vivo Ele está vivo Atirem Segura a força dela Segura a força do tríade Caramba, caramba, mano Tá de brincadeira, velho Olha o carro lá Vai, 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 vai Aquele Nossa, eles estão explodindo de propósito aqui, mano Meu Deus do céu, velho Meu Deus, tá de brincadeira Vai, 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 vai A filha daquele velho passou ali do lado, ali, mano Eles estão atirando muito Estão atirando muito aí, meu Caramba Tem que proteger esse carro que a gente tá aqui, japonês Filha da mãe, filha da mãe A filha dele ali também tá lá no meio Eles estão encurralados Estão encurralados Estão encurralados Atirem nele Atirem, vamos, minha filha Vamos, meus filhos Tem um traidor com eles também Atirem Mano, é o Aruhu O que, filha? Você vai morrer, sua filha da mãe Caramba, velho Mano, tem que meter pipoca E aí, tio? Não precisa sair daqui de algum lugar, mano Meu Deus do céu Caramba, mano Vai, 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 vai Japonês Filha da mãe, tio Caramba, pera aí A filha dele tá tentando dar a volta Mas não vai mesmo Mas caramba, caramba A gente precisa detonar, velho Precisa de alguma coisa grande Pra matar esse caminhão aí, meu Calma, calma Calma, calma Pega esse daqui Cabeça de fósforo Que isso? Pra você destruir o carro do sensei Aí sim, aí sim É isso que eu precisava Aí, sensei Você já era Hã? Pera aí É o que, menina? Atirem nele, cabeça Aí, garota Eu Te vejo no inferno Não Não Ela é minha filhinha Minha filhinha Meu filho Exploda ela em cabeça de fósforo Agora, exploda Corre, 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 mano Ele vai explodir, tio Vai, 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 mano Bora, mano Eita, pega, velho Vem, 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 vem Vem pro carro Vem pro carro Caramba, vai dar ruim Vai dar ruim Bora, 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 mano Bora, 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 bora Droga, 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 mano Eu matei a filha do velho, tio Agora deu ruim Agora deu ruim, agora deu ruim, mano Eita, caramba Vai, 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 tio Caramba, caramba, meu Horas aqui já esperando Isso daqui foi a melhor coisa que você conseguiu roubar pra disfarçar a gente, meu Nesse depósito aí dos trades? Esse daqui, ó É um dos nossos melhores carros da Tríade Um dos carros mais caros que nós temos Eu lá quero saber de valor Carro velho do caramba Tá de brincadeira Desce aí Desce aí que você já sabe o que a gente vai ter que fazer, né O cara chegar aqui Você traz ele Eu já tô de máscara pra não me reconhecer e nem nada Eu não vou falar nem Peraí Peraí Ó, ó, peraí Peraí, tem Não, não, não é esse cara aí, não Não é esse cara aí, não Esse cara aí só é Quem que é aquele? É um gordinho? Quem que é ele? Só é frequentador aqui do bagulho aqui, tá ligado? Mas também não há certeza que ele vai aparecer aqui hoje Será que ele não vai aparecer aqui hoje, meu? Tá de brincadeira Oxi Peraí, peraí, peraí Ó Tem outro ali, ó Tá vindo um carro, tá chegando um carro Peraí, senão vai ter medo de cabeça Tá de fóssil, ó É ele mesmo, é ele, é ele Eu acho que é ele, eu acho que é ele Peraí Ele tá estacionando, tá estacionando É agora? É agora? Não, 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 não Parece que Ele tá acompanhado, ele tá acompanhado Tá piga Olha, esgaja Pode ir entrando ali Só vou dar um minutinho aqui, certo? Vou fumar o meu charuto Um minutinho Só que me dá um tempo Pode ir pegando as nossas bebidas, tudo Desprontinha Que já tô indo lá Aí, ó Seguinte Você vai lá Rende e traz pra cá Vai Anda, tio Vai, 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 vai Aí, olha, olha, olha Mole na cabeça Levanta, Lubrão Levanta na mão Levanta, T Oi, oi, oi Que isso, Gal Calma, estudo desarmado Calma, calma É, ainda bem que você tá ali desarmado mesmo Vai Vem pra cá Vem, vem, vem Siga-me, siga-me Traz esse maluco Traz esse Vai, vai, vai Vai logo, vai logo Tem o tempo todo pra você Não, vai logo De brincadeira, mano Caramba Caramba Entra dentro do carro Entra no carro No carro, no carro Mas, Gal, calma, calma Já tô entrando dentro do carro Vocês estão cometendo algo muito Um erro muito grande Fala, Boca Fica quietinho aí Sem nenhum pio, hein Senão você vai ter o que você merece Mas, me solta, Gal, filho da mãe Você não sabe o erro tão grande que você está a cometer Como que você sabe deste lugar Como você descobriu Não tá de entender nada Vocês vão pagar muito caro Você e este seu parceiro que tá de entrar Vocês vão morrer da pior forma Igual vocês fizeram com cabeça de fósforo Vocês estão lascados na minha mão Olha a boca Vira para frente Vira para frente Ai, 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 ó Você tá de parabéns, hein, comandante Tá de parabéns, hein Oi, Juqué Como assim? Ô, comandante Prazer em te reencontrar, hein, velho amigo Oi, Juqué Cabeça de fósforo Como você está vivo? O que? Como assim, gajo? Calma, comandante Calma Deixa eu desamarrar você aqui Calma, calma, calma É... Eu tenho muito o que te contar ainda Tenho muito o que te explicar, né Também Mas eu acho que agora o... O jogo virou, né, não? Como assim, cabeça de fósforo? Todo mundo está achando que você está morto Todo mundo acha que você morreu E como assim você está com esse triad? Comandante Depois eu vou te explicar tudo com calma Mas o importante é que eu tô vivo E o importante é que deu tudo certo Conforme a gente planejou, certo? Mas... Então já que está tudo certo Você pode voltar pra favela já agora, né? Não, 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 comandante Não, não, não Não vai ter dessa de voltar pra favela ainda não, tá ligado? Porque eu tenho umas outras coisas aí pra poder resolver Então por isso que eu preciso que você se decide logo, tá? Daquele nosso acordo que a gente teve Mas o acordo? O acordo que você está a dizer então é pra me encher aquele seu substituto? É sobre isso que você está a dizer? Isso, comandante Eu acho que você ainda não se decidiu, né? Então você tem que ser rápido aí, meu Tem que agir rápido num bagulho E meio que escolher aí o meu substituto aí por um tempo aí, tá ligado? Pra poder ficar aí no meu lugar aí, demorou? Ai, as cabeças de fósforo, parece que você não me conhece mesmo, né, gajo? É óbvio que eu já escolhi o seu substituto Ou vamos dizer, o novo cabeça de fósforo O camisa 2, não é mesmo? Então, é... E eu já escolhi ele? Uai, já escolheu, já escolheu E quem que você escolheu então, ô comandante? Quem que você escolheu aí pra ser o meu substituto aí no caso? Ai, as cabeças de fósforo Quem eu escolhi... Eu escolhi o Rui Hã? É o quê, comandante? Tem um plano pra ficar milionário No YouTube e no meu app bancário A todos que criticaram o meu trabalho Desculpa dizer, mas sim, são os otários 11 otários